Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem ri por último ri melhor Chorar Pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Sorria Eu mesmo Enfences ´m O segundo Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou